Mãozinho lá em cima, só quem tá feliz, só quem tá feliz, só quem tá feliz, bota e pronto Ei, 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 ei É a gata e delícia, é o contato e todo mundo Ei, 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 todo mundo Ei, 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 é a gata e delícia, é o contato e todo mundo Ainda na batada, adora o outro cara É sempre vestirada em qualquer facote Vê acima da mente, tremendo o silêncio, chega, não pode, tá sempre fumando De roupa importada, vagabundo azarado e ela vem aí Te ligar e segurando Ainda na batada, adora o outro cara É sempre vestirada em qualquer facote Vê acima da mente, tremendo o filé Só chega, não pode, tá sempre fumando De roupa importada, vagabundo azarado e ela vem aí Te ligar e segurando Se tiver segurança, já não sei o que ela quer subir Ela salvá Ela salvá, ela salvá, ela salvá, ela salvá, ela salvá, gente de camarote Música O que é isso? 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 O que é isso?